Seja bem-vindo a Maringá, essa bela cidade do sul do Brasil. Vem comigo conhecer sua economia, infraestrutura, cultura, principais pontos turísticos, sua história e muito mais. Mas antes, se você já conhece nosso conteúdo e ainda não se inscreveu no canal, já deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações para receber nossos vídeos em primeira mão. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Maringá é um município brasileiro do estado do Paraná, sendo uma cidade média grande, planejada e de urbanização recente. É a terceira maior do estado e a sétima da região sul do Brasil em relação à sua população, destacando-se pela qualidade de vida oferecida a seus moradores e por ser um importante entroncamento rodoviário regional. É considerada uma das cidades mais arborizadas e limpas do país. Olha que legal! Sua população, conforme estimativas do IBGE de 2021, era de 436.472 habitantes. E sua região metropolitana, com mais de 800 mil habitantes, isso dados do IBGE de 2020. Maringá destaca-se hoje pelo setor de comércio e prestação de serviços. A agricultura continua a ser fundamental para Maringá, apesar de sua importância ter diminuído nos últimos anos. A atividade agrícola diversificou-se e, além do café, hoje se planta vários tipos de grãos e, principalmente, a soja. Dentro dos vários segmentos do setor industrial do município de Maringá, temos os de metalmecânica, agroindústria, vestuário, prestação de serviços e turismo. O setor industrial não é tão expressivo como a agricultura, mas vem crescendo muito. O município tem um parque crescente que lida com tesselagem e agroindústria, mas principalmente confecções. Maringá, grandes indústrias como Coca-Mar, Coca-Cola, Noma, entre outras, fomentam a geração de empregos no município e até de outras cidades da região. As indústrias metalmecânica atendem todo o território nacional e exportam também para países da América Latina. Maringá é o polo da moda no sul do país, contando com o maior shopping atacadista da América Latina, o Mercosul. Recentemente, Maringá também está se destacando no mercado de software. Maringá conta com grandes centros comerciais. Os principais são o Shopping Avenida Center, o Shopping Cidade, o La Center Mandacaru Boulevard, Shopping Maringá Parque, o antigo Aspen Park Shopping Center e o Shopping Catuaí Maringá, sendo este o segundo maior do interior do Paraná, atrás somente do Shopping Catuaí Londrina. Olha que espetáculo! Maringá também é um importante polo micro-regional na prestação de serviços na saúde, contando com vários hospitais públicos e privados. Entre eles, podemos citar o Hospital Universitário da Universidade Estadual de Maringá, o Hospital Municipal Emergência Psiquiátrica, Santa Casa de Misericórdia, o Hospital Santa Rita e o Hospital Maringá, além do Hospital Paraná. Olha que interessante, hein? Maringá também é um modelo de cidade-jardim, como já foi citado aqui. Projetada pelo urbanista Jorge Macedo de Vieira, o seu traço viário e intensa arborização das ruas asseguram uma peculiar paisagem para a cidade. É a segunda cidade com melhor saneamento básico do Brasil e possui 95% de cobertura de esgoto e 100% do esgoto é tratado. Que show, hein? Exemplo a ser seguido Maringá. Possui também a cidade e um aeroporto para voos domésticos, o Aeroporto de Maringá e o Terminal de Cargas Internacional também. O aeroporto opera com voos das empresas Gol, Azul e Latam, que ligam a cidade a vários outros estados do Brasil. A cidade também conta com o Terminal Rodoviário que liga a cidade a várias regiões do Brasil com linhas intermunicipais e interestaduais. Na educação, a Universidade Estadual de Maringá é um dos principais centros de ensino universitários e de pesquisa científica do Estado. O município também conta com diversas instituições privadas de ensino superior, algumas das quais atuam em outros níveis educacionais. Mas Maringá não é só estudo e trabalho, não, hein? O maior festival de música do Sul está em Maringá, o Festival de Música Cidade Canção, que ocorre no município e reúne músicos de todo o Brasil. Maringá conta também com um dos maiores e mais modernos teatros do interior do estado do Paraná, o Teatro Calil Radar, além do Teatro Marista. Olha que chupo, hein? Também ocorre todo mês de maio, todo ano em comemoração às festividades do aniversário do município, uma feira agroindustrial, a Expoingá. A feira é responsável por trazer a Maringá o que há de novo no setor de tecnologia e maquinário agroindustrial. Segunda maior feira do Brasil, ficando atrás somente da feira de Uberaba, lá em Minas Gerais. Maringá tem como principais pontos turísticos, claro, a Catedral de Maringá, Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Glória, segundo monumento mais alto da América do Sul, e décimo do mundo, com 124 metros de altura. O Parque do Engá, com 47,3 hectares, e o Parque das Grevilhas, com 44,6 hectares. Que show, hein? A história do município tem origem com a colonização do norte do Paraná, que teve início no fim do século XIX. Em 1942, surgiu também um pequeno povoado que servia como ponto de apoio aos desbravadores que já começavam a trabalhar nas propriedades rurais locais, o chamado Maringá Velho. Já a Capela Santa Cruz foi o primeiro templo religioso da zona urbana, sendo construída em madeira em 1945. Planejada pela empresa Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná, em 10 de maio de 1947, Maringá foi uma vila e depois distrito do município de Mandaguari, sendo elevada à categoria de município em 14 de fevereiro de 1951, desmembrando-se daquele município. Com traço urbanístico inicialmente planejado e modernista, seguindo o princípio de cidade-jardim, sofreu crescimento acelerado nas décadas seguintes. Ainda assim, o município mantém índices de qualidade de vida elevados, preservando no perímetro urbano grandes áreas de mata nativa, como o Horto Florestal, o Parque dos Pioneiros, Bosque 2 e o Parque do Ingá. Com isso ganhou os apelidos de Cidade Verde e Cidade Canção. Que coisa linda, hein? Aliás, quem nasce em Maringá é Maringaense. O traçado do município foi desenhado com largas avenidas, canteiros que valorizavam o paisagismo e ruas que seguiam a inclinação natural do relevo o mais fiel possível. E hoje ainda podemos contemplar, através dessas imagens, quão belo foi o resultado desse maravilhoso projeto. Olha que show de imagens! Que cidade mais linda! Essa é mais uma de nossas belas cidades brasileiras. E se você curtiu conhecer a lindíssima Maringá, não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. E acione o sininho de notificações para receber em primeira mão nosso conteúdo. Infelizmente, tenho que deixar vocês, mas já deixo marcado nosso próximo encontro em mais uma cidade linda como Maringá aqui no canal Cidades e Companhia. Olha que show de cidade é Maringá! Em meio a essas belas imagens, me despeço de vocês. Obrigado pela companhia e até breve, hein? É sempre um prazer viajar por essas belas cidades com você. Obrigado por sua presença e até a próxima cidade. Tchau, tchau!